Alegrei-me quando disseram, vamos na casa do Senhor Meu coração está em festa, vou encontrar o meu amor Esse é o dia que fez o Senhor, vou expor tudo o que sinto Expressar meu sentimento e lhe dar o meu louvor Sua presença é o meu lar, minha zona de conforto Passo o dia a esperar para encontrar o meu corpo Alegrei-me quando disseram, vamos na casa do Senhor Meu coração está em festa, vou encontrar o meu amor E o momento que eu sinto, está nos braços do Senhor É um dia especial que transforma o meu interior Busca nas campinas, nas madrugadas conversamos Não sei mais como viver, sem a alegria de te ter Alegrei-me quando disseram, vamos na casa do Senhor Meu coração está em festa, vou encontrar o meu amor Minha vida te pertence, faz em mim o teu querer Todos notam meu sorriso, todos ficam sem entender Dizem que estou diferente e com um brilho no olhar Sou grato por me escolher, quero estar em teu altar Alegrei-me quando disseram, vamos na casa do Senhor Meu coração está em festa, vou encontrar o meu amor Alegrei-me quando disseram, vamos na casa do Senhor Meu coração está em festa, vou encontrar o meu amor Alegrei-me quando disseram, vamos na casa do Senhor Meu coração está em festa, vou encontrar o meu amor Alegrei-me quando disseram, vamos na casa do Senhor Meu coração está em festa, vou encontrar o meu amor Alegrei-me quando disseram, vamos na casa do Senhor Meu coração está em festa, vou encontrar o meu amor